A partir de semana que vem, os primeiros que comentarem nos vídeos vai receber um salve no início, hein, bando de troncha. Deixa o like aí agora, vai. Eu vou passar a barra, hein, porque se você bater isso aqui, ele ia te quebrar, mano. Vamos ver se ele vai trocar. Começando mais um vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Aquele cara vai entrar aqui no nosso carro, velho, aquele general ali, fi. General do oeste, mano, ele vai querer patrulhar com nós, fi. O Raidu, o Raidu, quem viu o último vídeo aí, mano? O Raidu fez merda, mano, na moral, tomou um retão desse velho trouxa, velho. Agora ele não vai ficar de pé um, não, eu vou ficar no lugar dele pra eu não dar merda pra ele. Caralho, mano, esse cara vai dar ruim, vai ser eu bater esse carro, puta merda, vai dar ruim demais isso aqui, velho. O que é que tá pilotando aqui? Primeiro sargento da Silva, senhor. Sargento da Silva. Sim, senhor. É bom piloto, guerreiro? Sim, senhor, um dos melhores é isso, ó. Melhor, muito bom, muito bom. Sim, senhor. Um dos melhores. Eu tô aferrado, mano, eu não posso bater, velho, na moral, velho. Adeu Silva. Eu não posso bater. Tá, vamos pôr aí, vai, você quer ver o Raidu em ação aí? Eu quero ver esse Raidu aí, se derralou. Aê, Raidu. Raidu, pelo amor de Deus, decepciona não, viu, guerreiro. Não decepciona, hein, guerreiro. Sim, senhor. Não, 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 eu tô sem acreditar, até agora, que o recruta arrancou o fuzil, estourou o carro da outra recruta. Eu não entendi ainda, olha o que ele fez com o carro. Olha aí, olha o que ele fez com o carro dela. Meu Deus, era pra ele limpar o carro, ele entendeu atirar. Claro, mas é o recruta bizonho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, isso aqui vai dar ruim demais. O General Cash tá querendo se aposentar, viu, só... Como é? É, ele tá de licença, mano. Ele falou pra mim, ele tá de licença. Tá de licença, com essa voz de idiota, você acha que eu não sei o que é tu aí, não, né? Palhaço. Só que agora ele tá fazendo outra RP, guys. Ele está estourando a morroia dele. Nossa, mano, o Raidu não vai iniciar a porra da patrulha, mano. Raidu! Vem, que não? Vambora, vambora. Guys, eu acho que hoje vai ter o desfile, tá ligado? Eu não sei, vamos ver ainda, mano. Eu acho que vai ter o desfile de setembro, que vai ser no dia 8 ou 9 de setembro. Eu não faço ideia ainda, talvez dia 9 mesmo. Não tem nada a ver não, o importante é fazer o que a gente não fez, que já vai sendo feito, entendeu? Se for ter, vai ter. Se não vai ter, não vai ter mais. Vambora. Alguma preferência, ou vamos... Faltou o patrão aqui. Primeiro, vamos pra aquelas áreas aí. É. De risco mesmo, ele tem que ver a Nanu e Kruko, mano. Ele tem que ver a Nanu e Kruko, mano. Ele tem que ver a Nanu e Kruko. É mostrar ele em alguns locais, como hospital, mecânica, alguma coisa. Depois a gente vai descendo, né? A gente podia dar uma volta lá, de novo, naquela favela lá, tipo Mitsubishi lá, né? Isso, aquela favela que a gente pacificou ali agora há pouco. Pacificamos a favela aí, comando. Qual que é o nome da favela? É Mitsubishi? É. É, teve uma ocorrência aqui. Favela Mitsubishi, que velho burro do carai, velho. Delegado da Polícia Federal disponível para ver assunto referente à porta de armas, ué? Não tem informação. Porra. Entendi. Mas os indivíduos têm esse vestido de roxo que estão lá por dentro. É, deve ser a gangue da Berinjela, pô. É. Esse aqui é o hospital. A Unimed aí, certo, comando. Deixa eu te falar, o Raidu é um guerreiro aí que tem uma mina aí no hospital aí, o guerreiro Raidu. Ele tem uma mina aí, ele tem uma mina aí. Ela tem... ela tem cavanhaque. Ela tem... ela tem cavanhaque. Então, ela tem... Tem cavanhaque? Tem cavanhaque, sim. Tem no roxo. Tem, tem no roxo. Tem, tem no roxo. Pegue. É isso aí, é isso aí, comando. Você é livre para fazer suas escolhas aí. Se sua rosquinha gosta de queimar e não tem nada de ver com isso. É isso aí, é isso aí. Eu sei não. Isso em algum lugar é errado, né, comando. É, então. Normalmente, o guerreiro desse sai aí de... Sai daquelas patrulhas noturnas aí. Aí, quando volta, vem perguntando aí, né. Os caras perguntam se ele tá com a arruela doendo aí, ou não. Tudo mascarado aqui na direita. Tudo mascarado, tudo mascarado. Tá mascarado ali? Não. É, tá com a... Tá não? Tá não, general. Tá tudo mascarado. Tá usando droga, porra. É, eu acho que esses papos aí é meio... meio assucoso, né. É porque de longe, guerreiro. Parecia um pano, entendeu? Palhaço passando rádio na frente da gente é bom assim, ó. É. Mas aquela é a... Fala, fala cidadão. Presidente, você falou aí... Eu tô passando rádio, mas é entre os meus amigos aqui, ó. É aqui, é aqui. Tem celular, já existe celular. É, entendi. Mas porra, rádio. Pois é, mas o celular fica mais difícil. Fica difícil, né. Tá bom. Peraí, peraí, ô cidadão de terra aí. Vem cá, cidadão. Olha o de terra aqui. Fala aí, cidadão. 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 Tudo bem, cidadão. Ah, coronel, excelente. Esse coronel aqui, ô comando, deixa eu falar pro senhor. Meu Deus. Esse coronel aqui é da PMERJ. É um dos melhores em modulação que eu já vi na minha vida, viu, comando. E a melhor visão da águia que existe é ele. E a visão de águia dele é de outro nível. Dá uma paninha aí pra nós aí, guerreiro. Esse guerreiro aí, ele merece... Ele não merece nem ser coronel, não. Ele já sei tudo aí. Marechal, marechal. Bom. Boa, boa. Excelente, guerreiro. Trouxa do carai. Depende de ser arrombada. Nossa barba dele na faca. Valeu, coronel. É isso, guerreiro. Vai lá, guerreiro. Bom descanso aqui, ô. Valeu, valeu. Melhor? É, não melhor, mas entre os melhores, né. Assim, o Dan Silva, desde quando começou a patrulhar, ele só baixou 4 viaturas, né. Foi. Só 4. Só umas 4. Mentiroso do carai esse gado, velho. Tá metendo no louco. É isso, ponte guerreira, né. É o que? Não ouvi. Ah, guerreiro. É que alguém falou no rádio aqui. Ah, tá. Não, mas... Ele só na carreira militar, você só baixou umas 4 viaturas só. Não, não, que isso. Foi 4? Foi 4, eu acho. Eu contei só o mal daquela vez lá que o volante saiu do local. É, não, não. Foi mesmo. Isso aí é verdade. Vamos lá, vamos lá. Esse aí tá querendo, tá querendo. Agora eu te pergunto. O que que ele... Se ele tá devendo, por que que ele passou em frente ao viaturas e não deu meia bola? É isso que eu não entendo, coronel. Eu tô em altíssima velocidade. É um moto vermelho. Vai subir, subiu. Ele é só uma favela. Ele virou, sentindo favela. Pode ir, pode ir, pode ir. É seu, é seu. É meu. O que que eu vou fazer, tio? O que eu tô fazendo aqui é o máximo. Passou direto. Passou em frente. Não tem medo não. Vai, vai, vai. É lógico que ia passar direto. Ah, mas agora quebrou. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. É, vai aí. Ah, informe que ele acompanha a ponta. Ainda, senhores. É porque já perdemos o visual. Estamos acompanhando a ponta. Agora quebrou. Vai, vai direto, vai direto. Vai direto, vai direto. Vai direto. Se não me engano é o S1000. S1000. O cara tá de jaqueta vermelha. É. As vezes não tem como ganhar, que essa moto aí... Ah, essa moto aí pra mim já é bem complicada. Ó a pontinha rápida, hein. Ainda bem que ele não achou ruim, tá ligado? Não tem as curvas aqui. Não tem as curvas aqui. É, então. Essas curvas aqui. É, então. Essas curvas aqui. Piloto, piloto da barca. Comandou bem, velho. Pensei que ia voar nas curvas ali, hein. Nada, nada. Que isso. Sempre ia voar no barranco ali, hein. Ah, quer... Não, mas os pilotos da Comandos é... Não, não, não. A Comandos é boa. Não, não. Não, não. O general da Comandos é a melhor organização que tem em local. É uma dessa parte aí. Era o S1000 e devia estar de jaqueta vermelha. Encontrei o visual. É. É, é bom. Vamos ver o visual. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vou botar. Vou botar para você. Tá, aí é o senhor. Quer que pegue ele de frente, jogar ele de longe? Ou... Como é que é lá no ES? Como é que é lá no ES? É. Não, não sei como que é lá onde o senhor vê, né? Olha aí. Vamos deixar explicar o ES. É a região de fronteira lá no Mato Grosso. Lá é só... Só tem índio. É cavalo e mula, espécie mula Tem muito Tem demais Eu tenho que ficar prestando atenção nele falando e eu dirigindo Ali é região de fazendas É região de fazendas Pescaria Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Como é que é, chegar na traseira Lá é assim Não, lá na patrulha de mula Ah, patrulha de mula Persegue se eu tiver oportunidade, anteza que eu vou dar na coluna nele Só se ele for muito bração Aqui eu tenho que tirar muito pé Por causa disso é muito estreito Ainda avisou assim Bora, guerreiros, é o melhor piloto É, General, meu Deus É, o guerreiro feito Ai Ai Todo mundo vem Não sei se o comando também Tá bem, guerreiro? Tá bem, guerreiro? Tá bem, guerreiro? Nossa, eu falei que aqui é muito ruim Cuidado bater no senhor aí de novo Ó, 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 ó Cuidado Nossa senhora Nossa aí Raidu, agora é com você, hein Tô meio ruim aqui Guerreiro, deu tanto ruim assim? É, hahaha Deu demais, deu demais Deu ali ó, teve uma elevação ali na frente ali ó Eu não vi Ele foi Ele foi Ele foi direção lá ao presídio lá da PF lá Sim, lembra quando vocês perderam ele lá perto da favela? Sei A gente entrou numa rua lá pra esquerda, pra cima dela e ele tava voltando no sentido da favela Sim, ele tá rodeando, ele tá rodeando Ah, puxa Eu acho que ele vai dar o pinote aqui e vai voltar pra lá Sim, sim A gente bateu a viatura aqui por causa deles lá, então pegar Ah, é isso Passar o princípio da favela Fica atrás ainda, senhor Ah, esse tipo de coisa nunca acontece não, senhor É porque o senhor tá aí, né, muita pressão aí Tem segunda chance não, é? É o senhor por aí, né Fica meio nervoso É porque ele teve elevação, senhor Eu não percebi Raidu Por favor Raidu Dura pelo menos um minuto Ué, ué, bateu ali Ué Tem como usar essa porra aqui Eu nunca usei isso, velho Porra, tem como usar a bandagem, mano Nunca usei essa porra na vida, mano Vamo lá Deve tá melhorando aqui a bandagem Deixa eu botar aqui no ferimento Eu tô botando uma bandagem aqui no ferimento Vê se você ajuda um pouco Mas vai lá de qualquer jeito ou não? Não, vamo, não, vai no hospital não, Guilherme Não, pode ir procurando aí, aguenta, aguenta Fica quieto aí, carai Calma, calma, senhor Cuidado com esse dedo aí Olha o cara me dando injeção aqui, velho Adrenalina Ó, tá aí, viu? Ai, caramba Ah, que isso, velho Tá metendo louco essa porra desse general, velho Tem coletivo no pota-mala? Eu lembro de ter coletivo Não, não, tem aqui, tá aqui ainda, tem aqui ainda Olha aí, pode ter também Tem? Tem, 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 tem Tá bom, Brasil Vamo lá, vamo lá Ah, vou lá pegar esse trouxa lá Deram um tiro na guarnição lá Esse, esse, essa favela tem o costume de dar tiro e meter o pé Acho que tá ligado Tá É a segunda vez aí já que elas fizeram isso Rádio do Paraguai O cara dá tiro e enfia a bicuda ainda É, não, ele dá o tiro Dá o tiro e vai embora da favela Não é mais fácil, ele sai do local do tiro Parece que ele toma o tiro e fica parado, Silvia É, aí são os guerreiros aí, a barniça é boa, né? Pô, cuidadinho, ele tá atirando de a pé, hein? Sim, sim Cuidado Tem um L também que a gente podia pegar, hein? É, então A boia do L também é essencial Ah, tem um águia muito bom lá na polícia RJ É, na polícia RJ tem um águia Ah, não, eu quero ir de terra, eu quero matar na terra, tipo Quer buscar não? Acho que o comando, ele quer dar tiro no chão, não, comando Não, eu acho que o comando no chão mesmo, aí Então vai, então vai É isso aí, é isso aí, comando Dá um tiro no chão aí É, bom Tô, comandante, foi eu passar aqui em frente pra ver se a gente viu a moto lá dentro Atiraram no senhor Um fuzil contra a gente Vambora, vambora então Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Bob, vamo lá Bob Vamo lá Bob Tem que tirar aqui O Bob tá aqui no moto aqui pra pegar um... Cuidado dele sair por baixo, né? Tem alguma equipe lá embaixo? Que isso aí, estoura o pneu Vambora, vambora, vambora Agora eles vão fugir não tio, agora a gente vai entrar lá Vambora, vambora Gosta de dar tiro, né? Vamo lá e dar um tirinho já Pra eles Vambora, vambora 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 Entrou na casa 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 Vambora 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 Qual foi a casa que ele entrou, foi naquela branca? Eu já estou nos primeiros carros aqui. Foi essa aqui, essa aqui da frente, amarela aqui. E eu estou na Lamborghini Preta já, vocês podem adentrar. Guerreiros, você está querendo morrer? Senhoras, eu e o oficial do Bob estamos fazendo o perímetro aqui da saída deles. Tem uma Kombi aqui. Nada aqui, nada aqui. Vamos fazer um erro. Positivo. Fica nessa casa aí, viu, guerreiros. Vamos, vamos, na hora que eles saem vocês entram. Aí um entra. Fica na porta. Eu vou danir na viela aqui. Senhor, qual que é a casa? Aí um entra, vai. Olha a viela, olha a viela. Vamos limpar aqui a parte de baixo aqui. Cuidado em cima das casas, senhores. Fica aí, guerreiro. Saiu, entra. Fica mais um com o Rota, mais um com o Rota. Eu vou verificando os carros. Não sei se faz isso aqui não. Tem entrada aí? Tem como entrar? Não, não, acho que está abandonando esse aqui. Aonde? Não tem. Está entrando, moto entrando. Está abandonado aqui, está abandonado. Vai, 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 vai. Meu Deus, é o cara que está me devendo, mano. Meu pai do céu, velho. Eu tenho que cobrar esse cara ainda, velho. O cara está me devendo. Bob Marley chegou ali, Bob Marley. Olha, essa paratinha antiga aqui está com a... Primeiração raspada. Aonde? Cuidado, cuidado, cuidado. O cara pode estar lá. Vem para cá. Tá, agora a gente vai ter que entrar aqui. A casa está nil. A vai até 2 a 1. Eu vou só abrir. Vamos por trás, engueira. Vamos diferente. Se for junto, ele vai tomar tiro demais, engueira. Nossa, o que está fazendo esse corredor aí é a pior merda. Vamos embora. Tem que dar cobertura deles. Opa. Opa? Está no carro. 3 indivíduos aqui, 3 indivíduos aqui na Viela Onde? 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 Não se distrai com eles não Não se distrai com eles não Com a mão na cabeça É um palhação certeza que esses caras aí deram o tiro já Deram o tiro, guardaram as armas Avança, avança, deixa eles Avança, avança, vai deixando eles Avança, avança Ficou um com eles aí Ficou uma casa aberta aqui Fica aí Boa tarde Aqui na escadinha aqui Caralho, que susto Aqui, jogador de futebol Cala a boca Vocês viram aí quem deram o tiro, quem deu o tiro na viatura? Caralho, que tiro? Não, a gente tava jogando bola ali Tava jogando bola Jogando bola Jogando bola de tênis Cala a boca Cala a boca Falei pra calar a boca Tô falando na abordagem Cadê a senhora, aonde? É a barata É a barata Seu carro que tava lá, do outro lado? Sei lá, meu carro tava no bom local Ah, tava ali né Aí vocês vão pensar duas vezes Antes de dar tiro na viatura A gente não fez nada Tava jogando futebol Tava jogando futebol aqui embaixo Tava saindo agora Entendi isso Você mandou ele sair da parede? Você mandou? Nunca jogou um futebol de comunidade Vai pra parede Vai, vai, vai logo Vai porra Mandou sair Ah, alguém mandou sair sair Alguém mandou sair sair Porra Um vagabundo rodou, rodou, rodou Ainda não sei se rodou com vida, mas rodou É ser humano É ser humano É ser humano Dar tiro em viatura Com um monte de gente dentro É ser humano Mas todo mundo tem uma chance De ter uma vida melhor Tem Aí ele tem que ferrar a vida dos outros Pra ter uma vida melhor Aí o senhor tem um ponto Ah, tá Favela já tá de boa Já tá controlada aqui Olha esse cara dançando Então toma na cara aí Vai Eu não recomendo irritar isso aí não Porque isso aí é recruta, hein? Ele acabou de passar por uns testes aí Que ele vai querer descontar, hein? Fica aí Vai lá Vai na parede Vai pra parede lá Vai pra lá logo Tá bom, 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 tá bom Tá bom, parou, parou Para aí recruta Comado não escuta Não, agora você pode bater nesse de vermelho aqui, vai Pega aí, pega aí e bate, vai Pode bater no de vermelho Não, esse aí não Não é esse aí não É o outro ali, ó Da esquerda ali, ó Qual de vermelho? É, esse aí, esse aí Da touca aí, ó Da touca Da touca Então vai o seguinte então A música é boa? Qual o nome da música? É boa, é boa É do João Gomes, é boa João Gomes? Então beleza Vai Então vai Você topa Vira minha vaquilla Te apresenta O teu pai Deixa de besteira Que merda, hein? Vai continuar com a algema Quase Não, vai Canta uma música inteira, porra Você fez eu ficar aqui ouvindo Pode ser, pode ser Qualquer um Internacional Vai Melhor ainda Vai, é bom no inglês Então vai Então vai Baby Baby Oh Isso Caralho Ó Gostou da música? Gostei Gostei Gostei, mas você vai continuar com a algema que você cantou só refrão Então Os cão frito Tudo é feito fiado Isso daí é tiro sem querer Não, é sempre furando todos os pneus Pra vocês parar de palhaçada Quando a gente passar aqui, vocês tem que meter bala no carro Então vocês estão tomando todas as balas que vocês ficam dando Aí toda vez a gente vai entrar e fazer isso aí A gente tava jogando bola, entendeu? É, então é Aí a gente escutou o tiro, tá ligado? Aí a gente vai ver aqui Tá os três jogando bola, e aí? Cadê a bola? A bola lá Ué, vocês vem aqui e deixa a bola lá na quadra? É Eu não sei vocês, eu jogo bola e levo a bola, tá ligado? Leva e volta Aí a gente escutou o tiro e a gente veio aqui, tá ligado? Vamos lá, ó Se a bola não estiver lá eu pongo o chão Eu lambo ele É, eu vou ver, né? É A gente é curioso, né? Se a bola não estiver lá eu posso ser preso, pô Se a bola não estiver lá você pode ser preso? Posso ser preso Vamos lá Tem como, tem como Fica aí algemado Aí é osso Esse cara de preto aí bate a mesma descrição de um assalto que teve lá no Rio E o carro dele também bate com a mesma descrição Ô, de preto Cheguei, de preto Cheguei Fica aqui, ó Fica aqui Não, você não, o de preto lá Eu, eu, eu Isso Fica de costa aí O cantor Claro Vira Tá ladrão de celular aí então você Ladrão de celular? É É É doido, pô Eu tô doido? Você quer tomar umas porretadas? Não, não, não Desculpa Eu sou jogador de futebol Jogador de futebol Você é jogador? Olha que time Pô, eu torço pro Ajax, né, pai? Você tosse Mas você é jogador ou você tosse? Não, eu sou jogador, mas aqui é só pelada, tá ligado? Futebolzinho de domingo, churrasquinho, pinga, cerveja e churrasco É o seguinte Você tá querendo dar uma mamada ou sou arrombado? Sai debaixo de mim Porra Chegou lá na base, você vai tirar esse fuzil e vai pegar vassoura, tá? Daqui em diante você vai entrar na favela com a vassoura Cuidado aí, cuidado aí, mano Você não vai perder nenhum militar, não Caralho, o Bob Marla chegou Olha o Bob Marla De novo esse Bob Marla, ele tá me devendo, mano Como é que eu cobro ele agora, esse Bob Marla do caralho, velho? É, bonito E aí, conseguiram pegar o que dentro daquela casa? Vamos lá, da Silva Algema Duas bolsas Não sei pra que que serve, Guilherme Duas C4 Canivete Capuz É uma MAG Aquela submetralhadora 250 munição da MAG Um revólver 38 50 munições 33 maconhas Buxinha Certo? Sim Totalizando aí 26 quilos Brasil, é isso a pressão Boa, boa Rádio Eles vão pensar duas vezes e dar tiro de novo ali Vai, vai, vai O que que ele vai fazer? Ele bateu no nosso carro? Tá de sacanagem Batou essa porra? Um foi, um foi Uma porra toda já Vou parar Vai, não vou parar não Eu gosto Vamos ver ali, vamos verificar ali Vamos comer Vai, verifica Morreu de graça Tá Tá de brincadeira Tá de brincadeira Essa porra Com a viatura nossa Por querer Várias vezes E tem como Saída da favela E é os palhaços lá da favela Saída da favela direto pra gente aqui Mercedes preta Nossa E é o guerreiro que xingou e meteu o pé ele aí É Boa, boa Engraçadão Caralho Ele tá fazendo uma física Que que é incalculável Que que é isso? Senhores Infelizmente Acho que o cidadão aí Foi 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 Pode recolher isso aí Pode recolher Pode levar pro necrotério doutor Pode levar essa porcaria aí É ele não doutor Isso aí não é porcaria não Pode soltar Pode afastar aí Deixa só o doutor avaliar a situação dele aí O outro ali já foi pro necrotério Já vai pro necrotério Viu comando E aí Seu amigo é palhaço né Que que ele fez? Não Tenta entender A gente passando Ele vai Dar ré E vai em direção da nossa viatura E passa por debaixo da nossa viatura É É É um inteligente É seu amigo Ele inteligente Eu fecho os olhos Minha mente E desenhar você É isso aí É O cara cantando Ótimo Isso Deixa só o militar recolher todos os bens dele aí Deixa só pegar tudo Vai Se afasta aí cidadão Se afasta Obrigado Dá licença aí cidadão Nossa Meu outro amigo morreu também É É Tava junto com você lá na favela É São os heróis Vai na raiva A A Caralho Engraçal demais É Se quiser você vá lá rápido Os inimigos da roupa aqui Tem chance ainda de vida? Tem não Tem não Como que eu vou contar pra mãe dele, doutor? Que bom, cara Conta a verdade, pô Conta que ele é um idiota, né? Ele bateu na viatura Só foi preso umas 20 vezes Ele era moleque bom, doutor O cara deu uma régua na direção Deu uma porrada nessa viatura O inimigo usa a força Vai lá, canta pra eles lá, pô Gostei dessa música? É, boa, boa É, já fez, tá, já fez Vai lá, no hospital lá, você faz a homenagem Vai lá, vai lá Trouxa do caralho Vambora, vambora Meu Deus do céu, velho Cada merda que acontece, cara Então, general Essa coisa aí é difícil de acontecer Vai, aqui do lado Vai, tô falando de você, pessoal Vambora, guerreiro Vambora, guerreiro Alguma coisa, alguma coisa Vai, vai Essa sirene aí, sabe o cara É de alguma viatura, provavelmente Porra, sério? Ah Essa aí foi boa, hein, Raiden É alguma viatura O bicho é burro Se fosse um caminhão de gás passando, caralho Esse cara já era, pô Esse cara já era, pô Ah, sei lá, já deve estar no rio Não vai arrumar nada aí, guerreiro Já foi pro rio Vambora, vambora, já vou Quero dizer que o cara passa com a Lamborghini Levando o nosso carro embora Aí o cara mete o pé no frente Dá uma raladinha na traseira do carro dele O cara vai e pensa que tá brincando de... Não, mas o negócio é que ele levantou a viatura mesmo Ah, pô, o cara tá pensando que é carro rampa Ele tá achando que é uma pá, né Eu achei que vocês iam dar uma taser nele Taser? Taser, eu meti e foi bala nele Eu meti bala também, não meti na bala Não, 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 não Um dos elementos foi eu que matei É, um dos elementos foi eu que matei Mas eu achei que... Ué, ué E esse aí também? A gente faz o que agora? Pode ir, guerreiro, é isso, guerreiro Nós estamos bem, nós estamos bem Brasil Aquela moto ali, aquela moto ali Tranquilo, bota, estamos bem Rapaz, daqui a pouco tem que passar a pegar outra viatura Caramba, mas o carrinho de bate-bate hoje Brasil, a diferença do militar porra Bateu? Foi mal, guerreiro, é isso, Brasil Deixa eu te falar, você recoridiu com a minha viatura E a gente ficou bastante chateado Ele não quer parar não, lá na frente, hein, ó Ah, não, parou, parou Parou, parou Tá estranho, tá estranho Muita gente mais, irmão ali, ó Chegou muita gente ali, tem até sem perna ali Tem até sem perna, de novo Aqueles sem perna não eram mecânicos? Não era aquele buzz antigo mecânico? Quebrou vida, né? Nossa, nem dá Você porra voltou aí de novo? Fala alto Tá de palhaçada, velho Se eu descer eu não vou fazer à toa Tá sem perna, viu, cidadão Oi, moça, tudo bom? Oh, peraí Oi, moça, tudo bom? Pô, você tá sem perna mesmo, viu Caralho, velho Você tá aprontando aí, velho? Vai, vai, dá um jeito nisso aí, tio Bota uma prótese aí, mano Coloca qualquer calça aí Dá teu jeito, bota a prótese, vai Você não vai colocar a prótese, não? Eu vou colocar, calma aí Eu não tenho perna, eu não tenho grana Só o seu olho, deixa eu ir lá então Vai lá, caralho Vou falar pros senhores aqui Ai, ajuda Pesquei, alguém te roubou? Foi, mano, nós vamos ajudar você Mas vai lá na loja, compra uma calça lá Que resolve o seu problema Acredita, né, gente? Não, não tem nada Por nada, cidadão, é isso Aí você tomou errado, cara Dá um xizinho O indivíduo O indivíduo tá aqui na rodovia Sentido Rio de Janeiro Sentido Rio de Janeiro Vai passar perto do antigo delegacia Tá na contramão, contramão Tá debaixo da ponte Pô, é marabalista esse cara aí Vai, Rambu A gente tem que ficar inteiro Ele tá dentro dessa moita, tá? Eu acho que ele tava dentro daquela moita Mas vai indo Então, ele pegou a direita e foi Aí ele na ponte lá Rampou, rampou Rampou lá em cima na direita O indivíduo foi em direção a São Paulo, senhores Fazendas, lá em cima Onde, tio? Lá em cima na fazenda Ah, na fazenda, viu? Ele pulou essa rampa Cara, não conseguiu nada aqui Que isso? Ele foi aqui em cima? Ele subiu aí, ele subiu aí Subiu Lá na direita Vira a direita Direita? É, direita e direita O indivíduo tá na estrada de barro, senhores Aqui, por trás da fazenda Provavelmente pode sair por trás da delegacia ali, ó Não chega a delegacia Se ele pula a montanha, ele vai fazendo a... Se ele pula a montanha, ele vai fazer qualquer coisa Ele quer botar nessa boia O cara não sabe não, tô falando Vai nessa fazendinha aí, vai aqui Vai no silêncio aí Vamos olhar aí É, não tem o que fazer, né? Já perdemos O Raidu, é muito bração, velho Que isso? Cuidado, porque é o biscoito do santo, né? Propriedade privada isso aqui, velho É, pô, tá quebrando o lado do santo, aí, cuidado Rapazenda só nisso, Gabriel É, Guilherme, ele pode ter ido assistindo o rio aí Ou ser subido pra São Paulo, viu? Que tem um visual aqui na estrada de chão, Brasil Puta que pariu, velho É aqui, é aqui, é aqui mesmo Aí, ó, pegou a rodovia, direita Vai direto Subiu o trilho do... É ele mesmo É ele mesmo É o marabalista lá É ele mesmo Subiu o trilho Olha, na direita, Raidu Atirei, 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 atirei Vi atrupulou, vi atrupulou Meu Deus, meu Deus Sobe o trem Sobe isso não Vai estar na bandeirada É, vai, ele Nossa, ele Virou um trem o carro lá, a moto Ele pulou, pô, ele pulou isso aqui, ó Ele foi reto aí, foi reto Vocês tem que sentir É, tem viatura atrás Tem viatura atrás, o velho entrando aqui Olha, ele tá marcando, eu tô vendo Ele tá no meio do dentro do lado da rodovia Ah, tá aí, meu Ele chega perto da vermelha Acho que ele vai cair Meu amigo, que isso... O comando é cair, vai cair, né? Tem que cair, tem que cair Tem que cair, sim Ele tá pegando aí, por baixo Pode virar direita aqui, né? Isso, Raidu Direita, Raidu Direita, Raidu Direita, embaixo, embaixo Embaixo da gente A rodovia Não, rodovia Ah, lá, lá, lá E aí, ó Você quer dar tiro disso aí Ou dar uma fulida no pneu dele? Não, não Não, não Não, não Pra mim, você tá descontrolado Vamos lá, Raidu Chega mais perto, Raidu Massa você conseguir, vai Vamos ver Já que ele quer virar um trem Eu vou fazer ele virar um trem E cair no chão Errou Mas ficou certo, mano Mas ficou certo Caralho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, que se chegar mais perto Agora acerta Errou Tá porra Agora você matou também Eu matei Eu não Não, não Agora o Raidu matou Agora é bom Olha o indivíduo aí Ah, porra Ai, que rico Vai ter nada Revista aí Nossa, ele não tiver nada Vai Vira Aqui nada Vem a moto Fala, rapaz Ah, não Eu não fiz tudo isso Nada na moto Ah, não Calmei, calmei Nada, nada Na verdade Ah, não tem nada Ele vai tomar, vai Vai pra casa do caralho Meu Deus, velho Ele bateu no general Ah, porra Vê se ele tem problema psicológico Alguma coisa Achando que a moto dele é um trem Agora Perdeu a língua ele Na queda Perdeu a língua Não tem nada Não tem nada Nada, nada, nada Comanda Não tem nada não É Pulava, pulava montanha Pulava tudo Do trem Acerta o Silva Acerta o Silva Vai Meu Deus Meu Deus Quem feriu ele? Quem feriu ele? Quem feriu Vai, vai, vai Vai, vai Bota ele aí Quem feriu ele? Acho que ele entrou na frente O fuzil Eu não, porra Quem feriu Mataram o comando do oeste Vai, vai, vai Leva, leva Cuidado Vai, vai Leva ele, louco Vai, vai, vai Leva, leva, leva Vai, vai Vamos, vamos, vamos Rigo Vai, vai, vai 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 Vai, peraí Peraí, peraí O que você está fazendo aqui, Silva? Aguarda, viatura Aguarda Vem cá, guerreiro Troca, troca com o corpo aí Vem cá, guerreiro Volta, guerreiro da comando Tá doido que eu posso assumir esse véu, guerreiro? Documento demais pra assinar, porra Meu Deus Quem matou esse cara? Foi o capitão? Foi o capitão Foi o capitão Nossa, e o que aconteceu agora? Nossa senhora Agora, joga esse corpo, guerreiro Ele veio pra cá Vou ter que... Sei lá, ele sumiu, guerreiro Sumiu Tem que assinar esse documento aí, pai Meu Deus do céu Vai ter que jogar ele Algum canta aí E deixar, né? Ah, vai ter que sumir Não pode ser na frente de ninguém Olha se tem alguma viatura Meu Deus Cuidado Meu Deus Calma, calma Só derrapei Só derrapou Já não tem mais viatura Mas vai indo Vai indo Não, não Tá sozinho Meu Deus O cara estava dando tiro no cara lá e... E ele entrou na frente Isso aqui não tem escapatória, não Pai, estão roubando o registrador aí Estão, estão Mas é o cara da lojinha Mas ele está roubando todas as revistas? Não, lógico Que isso, tem uns 30 já Meu Deus O cara veio e já vai embora, tio Não tem o que fazer, velho Isso aqui se tornou o nosso ponto agora, viu? Cadê? É, porque eu tive que pagar um arrego grande pra essa moça aí Pra ela ficar calada Que se foda, é bom que tá aí, prende o traficante Vamos fazer o seguinte Vai, desce aí Desce aí O que ele vai fazer? Vamos ver o que ele vai fazer com o corpo do general ali de... De oeste Sei lá de onde que esse porra é, velho General da casa do caralho Já era, porra Aí, ó Pelo menos eu não vou ter punição Porque eu bati a viatura Já, já Tá igual um palhaço mesmo aí, ó Caído Tá rico Tá se tomando um tiro no peito Pega o celular dele aí Pega o celular dele, a gente não pode deixar o celular com ele não Deixa eu pegar aqui Eu roubei, velho Eu roubei Nossa senhora Já era Já era, vai jogar o cara longe, já era isso aí Vou tirar o gema dele aqui Ai, ai Tá bem Nossa, mas o que que tá acontecendo? Escorreguei É que ele escorregou igual eu, nossa pedra Ah Olha aí, guerreiro Olha, volta de tudo aí Pode ir, pode ir Tem que pagar o arrego pra dona Maria lá de novo Cuidado desse cara aí embaixo O que tá da cor do mato aí, tá bom Tá rico É, cuidado Nossa Capitão mora Esse irmão dele, parente dele, que tudo é parente Ah, guerreiro Não vai achar, ui Nós vamos falar que ele foi numa missão Foi atrás de alguma coisa E a gente não encontrou ele Não tem o que fazer Mas e o Silva boca aberta lá Ah Tem que esperar Vou ter que cuidar desse guerreiro aí Tem o que em mente Puxa, caguetinho, hein É E apontou o dedo na sua cara Não, e agora apontou o dedo na cara do capitão Foi ou não? Foi o capitão ali que deu o tiro Ele fala, guerreiro fala É, mas olha Eu não sei se foi o capitão que falou, tá Mas alguém falou que tinha sido o Silva, tá Aí depois o Silva foi lá e falou Não, foi o capitão Bom Meu Deus do céu, velho Agora eu acho que é em base, né, guerreiro? É, no base É bom que ele deixou o caminhão lá pra nós, né Ele chegou de caminhão, vai ficar lá Seguinte, vai bater um raio Você vai falar que o comando foi entregue ao SAMU do SAMU E o SAMU foi e levou ele de helicóptero lá pro norte Como é que ela é? O helicóptero derrubado Você vai falar que o helicóptero levou ele lá pro oeste pra ser operado Isso, isso Olha, da Silva, se vira aí, guerreiro Isso, 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 isso Isso, 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 calma Calma que a gente não pode errar nesse raio não Calma Senhores O comandante do oeste lá, ele O SAMU pegou ele e levou de helicóptero O mesmo Voltou pro Mato Grosso do Sul Foi difícil Tá bom, não tinha que dar um fim naquele caminhão também, não? Vai deixar lá, sim? Não, só que é presente dele O guerreiro, deixa lá aí, o negócio aqui que a gente vai falar Ele saiu pra conhecer esse tágio E não avisou o comandante E lembrando, vamos assinar esse documento aí Qualquer coisa fala que ele deixou de presente aí Ah, eu? Criminoso É, quer dizer, é criminoso não, né? É, não É criminoso Criminoso foi o que a gente fez, mas não ele Eu tô de boa Caramba Vou dar um corte aqui, já volto com vocês O que a gente vai fazer Se é o desfile hoje ou amanhã, calma? Negativo Não Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ondas Vá tomando essa cara a porca, seu general trouxa do carai Vai te ferrar, velho Ai, ai, ai Passou mal aí, como Ai Você sabe que o Sanches, só de entrada pro EB, ele tá devendo também Toma Que leve Isso Eu não caio sozinho O guerreiro chegou agora aqui Bom, o guerreiro chegou agora Não deu nem bom dia Vai guerreiro Bom, é isso Excelente Acho que o comando vai querer gostar de falar com o recruta lá É, o comando tá bom Tem os nossos recrutas aí Cadê? Cadê? Ah, não deve tá aí não Ah, não deve tá aí não Não deve tá aí não O tanto que ele pagou aí hoje O guerreiro tomou a teasy, já tá vibrando, bom Toma Já tomou de novo Aiiii Vai ficando um enxão, o guerreiro O nome de guerra do recruta é gato do rino Ai 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 Bom dia, guerreiro Isso Já chegou Já chegou aí, tremendo Toma Ah, vai tá a teasy na casa do carai, porra É isso Eu vou dar um corte aqui e já volto, mano Então você tá contestando então, falando que o Camaleão não muda de voz? Nossa, nossa Ah tá, então ele muda de voz Senhor, o senhor disse? E aí senhor, porque que sua voz deveria estar diferente? Você fez cirurgia? Eu fiz uma cirurgia na voz Ah, quem fez cirurgia? Souza? Não, plano especializado ali de garganta Plano especializado em garganta? Não é, o médico não é especializado em garganta E o que você vai fazer aqui? Posso passar ali aqui Meu Deus, só fica machucado, caralho Não, é aqui Não, não, é aqui, é aqui Meu Deus do céu Ele tinha um acidente um pouco antes Que que ele fez? Fala com esse bração Que a gente tá... capotou a viatura Capotou, né? Sim, sim Eu quero ver, se ele capotar minha viatura ele vai voltar a pé, correndo Na quarta vez hoje Deixa ele Olha o sócio lá do Unimed Fez sociedade com o pessoal aí? Não, o senhor era muito grande Ué, ué? Tranquilo, tranquilo? O que aconteceu aí? Bota a mão na parede os três Vai, 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 vai Os três, os três Mão na parede Vai, 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 vai Tira a mão do celular Vai logo! Tira a mão do celular Tira a mão do celular Eu tô chamando mecânica aqui, fecho Ih Você vai pra parede não? Você quer tomar outra também? Por que? Vai logo! Vai logo logo! Ah, agora eu vi mesmo Agora você viu Nossa, você tem olho Eu bati no carro do cara Vai, vai, vai Levanta aí, vai, vai Vai, vai, vai Encosta lá, vai, encosta Se você viu, o carro capotou, né? Encosta Calma, calma O carro apontado aí, fica aí Qual é o tipo da abordagem? Ó, tudo suspeita, né? Tô vendo um carro capotado na garagem Vamos verificar, né? Vai que você está querendo fugir de alguém Não sei, vamos ver Fica com a mão aí na cabeça na parede Vai! É Você tem porte pra essa arma? Qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? Ribeiro Vou pegar o documento aí, doutor Como? Ribeiro Pode pegar o documento aí É Vira de frente aí Vai abaixar a mão aí Tá, tá liberado aí Pode ficar de boa Retira o carro aí Eu pago aí Esse tá devendo Vai, vai, vai Pega, pega Esse vai tomar uma borrachada Vai Vou pegar, vou pegar Vai Encosta 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 Encosta, Joe Encosta, bacana Vai Desce Desce Coloca a cabeça Desliga isso QTA Tá na bala Tá com alguma coisa errada aí? Eu guardava Nossa Você não viu a viatura não? Quando você passou? Dei sim, senhor E por que você empinou a moto? Sei lá Ela chamou no grau sozinho Chavou 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 Caralho Aí é massa hein, porra Ih, ih Eita porra Cacetete louco do carai, velho É agora que eu estou sozinho Afasta um pouquinho Afasta um pouquinho Os dois Nossa, olha o boneco Tranquilo Sobe aí, sobe O que vocês colocam nesses cacetete aí? Eu não sei, cara Tem parecido de GPS Foi sem querer aí Vai lá, vai lá Eu vou ver lá Tem que ver com a Taurus Que é o fabricante do cacetete Tem que trocar esse cacetete aí Tem que trocar Tem que trocar Olha lá cidadão Tá liberado aí Tá batendo Será que você empina sozinho? A gente bate de à toa também Sozinho Cacetete tá se mexendo sozinho, né? Tá, tá As pessoas estão ficando doidas Moto empina sozinho Cacetete vai sozinho Sua voz muda Ih, oé? Não é? Não é? Minha mãe do céu Você quer bater no cara, senhor? Então você não quebrou nenhuma viatura hoje, senhor? Negativo Negativo Opa, colônia Opa, opa 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 Colônia Praça 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 Que praça Que praça Veículo preto que tava ouvindo rádio não, caralho Vai, 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 vai Meu Deus Mesmo parou aqui, né? Tranquilo, ó Mesmo parou Parou, parou, parou Mas colônia não adianta não ficar aqui não, pô Os caras agora não tinham lá dentro Hum Então você não quebrou nenhum carro, senhor? Foi hoje Negativo Vamos lá, vamos lá, recruta Vai Fala, recruta Então é que... Se a gente... Você quebrou sim Foram quatro Quatro viatura? Aonde isso, recruta? Sim, senhor Tanto que hoje dá... O senhor tá com quatro que separam aí que... Aí... Eu acertei as quatro vezes Que cagueta E aí, Silvia, você tá mentindo pra mim, Silvia? Não, é a mente dele Ah, mente? Você tá falando que ele é drogado? Não sei, mas pra mim... Você usa alguma coisa, recruta? Que isso? Eu esqueci Eu tô indo Por que você tá apontando uma arma aí, recruta? Olha lá, recruta Inventar aqui mentirinha Daqui a pouco o sargento vai descer e vai te dar um osso porrotado, hein, vai Falei da Silvia Não, mas não... Não... Não, senhor Pra mim, você falou que ele tinha capotado a viatura Ele falou que ele é ex-bop Ué Que isso, Silvia? Ué, mas você não tá vendo que a viatura tá ali não, Silvia? Eu ia entrar no buraco ali É que brincadeira, mano Não Você tem uma coisa? Um ímã pra bater a viatura? Você tem? Não, eu ia jogar a viatura ali no buraquinho que tinha Mas aquilo ali é calçada, não é lugar de passar carro Mas o Raido tá em cima Tinha um civil ali, ó Tinha? E ele ia passar por cima Ele ia querer passar por cima do civil É o único lugar que ia passar O bicho é bizonho demais, não tem como não, velho Faz a pergunta de novo, não, velho Na sua opinião, minha voz tá mais grossa ou mais fina? Ha, quer a opinião sincera? Poxa Cara Mais fina, né? Essa mais se reverter a cirurgia Tá mais fina, né? Não é fina, não, pô Mas se você reverter a cirurgia Sua voz fica com mais autoridade, entendeu? É, é verdade É, pô O cara barbeiro da porra Aprendeou com você, Silvio Meu Deus Aquele carro ali é caro, hein? Não vende mais peça dele, não Que na verdade a minha voz antiga era pior também Mas essa é a minha voz real É, você é tipo um camaleão mesmo, né? Você muda de voz do nada, né? Não, é que eu tava com um... Meio que um... Não era um câncer, era... Não era... Caralho! Que que é que você tinha agora? Que que é? Era uma garganta Só que era um tumor na garganta Isso aqui não era coisa De rede... Bata-lhe um choque rota É uma rede com o bom? É uma rede com o bom? É uma rede com a guiaja Não precisa fazer nada É uma rede com a primeira companhia do estado de São Paulo, que é sério Então que que é a rede? Tá bom, isso aí é Que que é a rede? Que pô! É aqui do lado, mano! Que lojinha? Não, a gente não vai não, você sabe, né? Chega, deixa... Nós vamos chegar pra ver e manda os cara vêm pra cá Taca Senhores, tem uma lojinha aqui pros senhores aqui, ó Os caras costuraram Que que é dele? Que positivo, tamo aqui Chegamos aqui no local, que só pra começar aqui a conversar com eles Positivo Já vou aproveitar e dar uma palavrinha pros senhores aí de um minutinho Pode segurar aí, rapidinho Vamos verificar aqui Fala aí, cidadão Guarda o armamento aí, cidadão Guarda o seu também, né? Não, o nosso pode ficar tranquilo Agora você, eu não sei, né? Se é o bandido Eu não confio em vagabundo, não Eu também não Nem eu confio em coxinha Mas coxinha que fala muito Que pariu, véi É melhor abaixar essa porra aí É melhor abaixar? Tem refém? Os rapazes do exército tem um superior no momento aí Tem refém? Tem que vá assumir aqui, eu quero conversar com ele Tem refém? Não te interessa, filho, só responde Tem ou não? Pera aí só um minutinho Quem é o superior da barca aí? É o senhor? Sim, sim Me acompanha aqui rapidinho, um minutinho Meu Deus do céu, eu vou dar uma bala naquele cara Qual é a merda? Deixa eu conversar pro senhor aqui, tá? Fala aí, fala aí Fala aqui, coronel Matius, tá? Prazer em falar com o senhor É, deixa eu falar aqui É o seguinte Probe de ficar informado aí Que a gente vai ter uma operação, entendeu? Aonde? É, na favela aí Entendi, mas agora? É só isso Então não sei Entendi Esse que é o problema Mas aí você tem que atender aí, né? É, não Assim, que a gente atende, né? Mas, complicado Porque no caso dessa operação aí Mas vamos ver Depois eu peço pro rapaziada dar uma segurada Tranquilo, dá uma segurada que a gente ajuda lá também Não, é isso De boa, de boa Tá, tá sem refém, né? Aqui, ó Quando você pegar a cabeça dele, ó Ó Na cabeça dele Isso aí Você tá ficando doido, seu arrombado O senhor quer ir sozinho Onde você deu esse tiro? A dele é onde o senhor deu o tiro Só pra... Só pra... Meu Deus do céu, Silva Você tá me devendo 30 flexão Mais 200 abdominals, Silva Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você atirou na minha direção, seu arrombado Meu Deus, velho Caralho, Silva É o bicho mais animal que tem, não é, velho? Não tem como, não, velho Acho que esse bandido aí tá mais tranquilo, velho Tá tranquilo Ih, mano, olha aí, guys A gente vai ter que reentrar naquela favela, mano Agora a PF, ela vai querer entrar Pra pegar o baú dos caras tudo, velho Então é isso, cara Vamos lá com brevidade aí Já pra organizar a situação certa Rádio, senhores Rádio, senhores Não tem mesmo, né? É, vamos começar Não precisa Só tem Só tem Só tem nós, só Brindado ali São seis, né? Seis 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 Então, vamos lá comigo, Lázaro Aí vem mais alguém Vixe Eu vou dar uma borrachada naquele cara Na frente de todo mundo Vê se ele não sai daquela porra ali Vamo lá Vem Quem que cê acha que tá dentro daquele blindado? Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vem a vontade aí Quer fazer ele pagar agora, não? Ah, ele vai tomar um Só pra esquentar Ô, Silva O que que cê tá fazendo dentro desse blindado, Silva? Tô vendo quantos vagas cabem aqui Acho que cabe oito Você vai sair enquanto desse blindado, Silva? A gente A gente Bora, senhores Brevidade, brevidade, brevidade Vambora Rápido, rápido Vai com ele Deixa o blindado aí na frente Com os santos Bom, guys Não vai ter nesse vídeo desfile, né? Porque ninguém quis fazer Aí acabou, né? Também já passou a data, caralho Qual é a situação pra ser tão rápido, central? Porque é vazamento, né? Vazamento Pode ter vazamento É isso Mesmo a gente fazendo desse jeito aqui Não sei como é vaza Não é aquele monte de carro passando aqui na frente já Bom, mas ele já tem um objetivo que é pegar o baú, né? É, o baú Então não tem problema Pode ter gente ou não ter Se não tiver melhor ainda A gente vai chegar entrando Já era Esse cara já viva pra passar rádio Garagem aí da... Ó, o cidadão já viva pra passar rádio Vem, 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 vem Vem, vem É, seria bom ele não... Vamos invadir Avançando, senhores Seria bom uma aventura em troco Vamos entrar por baixo e subir Vem no meio da favela trancando a entrada, positivo Cuidado, senhores Que esse cuidado ele tá aberto A moto saindo O GTR-V Só não é que eles estão tentando sair, positivo Como que eu posso sentir uma auto? Vamos pra entrada Chama o pé, chama o pé Já estoura Já estoura Já estoura Pega a parte de cima Carro fugindo, carro fugindo Um por cima Tem carro fugindo, carro fugindo Carro fugindo, carro fugindo Um caiu, um caiu É, o GTR-V Não, tira não, tira não Tira não, tira não Aborda, aborda A moto, bora, cidadão Carro verde tá aí Pode tirar, pode tirar Deixa o Helio, o Helio vai atrás O Helio vai atrás Tem alguém, tem alguém não Não vai atrás não É, é, é Eu mantei na favela Calma, deixa eu limpar a rua aqui Calma, calma, é sério Parou, parou Olha em cima das casas ali, ó Deixa eu limpar aí, ô Polição Eu esqueci, ó Ele foi pro céu, com visual Ô, Tch, pegamos um veio Vamos, vamos prender o mesmo Uma Lamborghini preta Passou aqui na frente É tudo na base, viu Positivo, essa Lamborghini preta Passou lá na frente Vamos limpar, vamos limpar Vamos limpar Da frente a essa área Bem devagarzinho, olhando Pronto, a via tá limpa, olha Alguma viatura Alguma viatura disponível pode vir aqui, Sérgio? Deixa eu verificar aqui, ó Ô, helicóptero, os senhores Tem um indivíduo que ainda Aqui na vela, Sérgio Estamos aqui nesse QTH, central Tem dois indivíduos aqui Ó, a moto aqui Abandonar aí, pô Federal Federal Guarda toda a quadra, Sérgio Ô, guerreira, vamos fazer o seguinte Vamos desembarcar ali atrás Aí a gente vai pelo morro Quer ir por onde? Subir aqui? A quadra não tem ninguém Mas seria bom alguém ir lá pelo morro, né? É, exatamente A gente aqui Central, vai alguém pelo morro Pela parte de trás Puxa uma VTR lá pra trás Eu tô com a camisa do Ajax subindo, Toninho E a P central E a P central E a P central Tira a viatura dali Os mesmos do GTR Verde jogaram revolver e munição no chão aqui Dá QTH nesses indivíduos Posta na parede aí, vai Posta na parede e bota a mão na cabeça, vai Vai Senhores, veículo retornando Tava chegando na favela Veículo branco Positivo não entrou na favela Retornou quando viu a movimentação Se ele retornar a gente Entra lá Tem um momento nenhuma Não, se eles não querem ficar onde Ele vai ficar pelo carro mesmo Ou vai entrar lá? Esbarro A gente vai ter que entrar Eu vou ter que entrar Porra, é essa acontecendo aqui, cara? Para o ataque do bico ali para não desembarcar Tá, tá Só vai você ou vai mais um? Pode liberar esse bico O soldado está aí Soldado Nunes, por favor, entre em serviço aí Que eu preciso para abrir os carros Esse GP aqui mexe com a gente Central, eu vou precisar de ajuda aqui para avançar Qual que é o TH? Estamos aqui na entrada aqui no bequinho aqui Dentro do bico aqui da favela A gente vai precisar de carreira esse para avançar Cara, a gente já viu uma operação aqui Tá bom, hein, tio Não tem nada, positivo Pode avançar Não tem nada, tá new? Tudo new Até o momento, sim Positivo Meu Deus Positivo, vamos lá Eu estou quebrando todos os carros, velho Tem que x de vida aqui para te federar eles? Não, não, não Segura eles aí Segura eles Segura, segura A gente me traz para a favela A gente me traz para a favela Olha o helicóptero lá em cima, pá E o objetivo, cara Esse é o baú, tá? Olha aí, o visual Tchau, estamos aqui no bar do... De quem é a Fiorina? É de vocês? Vamos começar arrombar o baú aqui É de vocês a Fiorina aí? Não Negativo, negativo Tá atrapalhando o meu carro passar Ah, pode atropelar Quer que tire aqui? Tá atropelando Tá atropelando Tá atropelando Até o momento, sim Tá new, tá new Vai explodir a moto também Meu Deus do céu, velho A sabida Quase que o barro tá ali Já tá tendo abordado ela já Cuidado aí, vai explodir, ô O cara é louco Caralho, mano É um dano de guerra, é essa Não, não, pô É um de brinquedo Caralho Vai ser Um estive abatido Tá rolando, mano Eita porra Vai lá na parede Vai pegar você não Tá aqui na rua aqui da favela Que? Tá, bateu Caiu do... Qual que é o seu carro? Como? Não sabemos mas caiu do helicóptero Coitado aí Coitado aí Vocês bloquearam a rua? A rua não é pra vocês não, pô Não, meu carro tava nem parado Não, tava bloqueando Cê viu que tava Então os vagabundo pegou então É, tá Aí tem que fazer, né Tem que passar Odeio ladrão, doutor Cê acredita? É, eu também, porra Eu odeio ladrão Ladrão é foda, véi Eu odeio pessoal que rouba É, os três são do hospital lá Olha o adesivo que tem nesse carro aqui Quinta mais que isso Não, é um desrespeito isso Isso é um desrespeito a humanidade Fica lá na parede Central, ó O cara tá atropelando todo mundo, porra Que isso? Parou, 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 parou Já caiu, já caiu, já caiu Já caiu, já caiu, já caiu Central, uma pergunta Os veículos que passam em próxima favela Pode dar tiro de suspensão? Outro veículo se aproximando, senhores Cuidado Vou pegar aqui na frente, cara Entrando na favela também, pô O carro teleportou, véi Eu ia bater de frente com ele, véi Tá indo pra aí, ó Tá indo aí O de laranja derrubou, veio? Caiu, caiu De laranja caiu Só que derrubou alguém na... Com a batida Acho que ele machucou alguém É, ele me atropelou aqui, senhores Senhores, o indivíduo de preto que tá passando rádio Ele tá passando rádio? Ah, o Gema, senhores Mas por que não me gemaram ele ainda? Toma o rádio dele Toma o rádio dele Toma o rádio dele, é o Gema E esse tiro aí? E três, senhores Tiro, senhores E esses tiros, senhores? Tem que ir lá em cima, hein Foi lá em cima os tiros, hein Sim, eu tô aqui em cima aqui, ó Só porra da minha frente, caraca Aí Agora eu tô livre aqui pra poder andar Tá em visual aí, central Tá dentro da casa ou...? Tá dentro da casa Tá dentro, no andar de cima Ele me deu o tiro Sorte que o vagabundo é ruim de bala Pegou os dois estilos ali desprevenido Tá dentro da casa, no andar de cima, tá? Tem que ir lá no andar de baixo, tem dois andares Abatido, senhores Abatido, Brasil Brasil Aqui que tem mais gente, central Dá um 360 pra esse cara de não sei da onde Amassa ele umas dez vezes aí, vai Umas dezinha, dezinha Vai lá pra nós Amassa ele aí Vai passar rádio na casa do caralho, vai A gente ficou passando rádio pros caras aí Os caras apareciam do nada Mate o louco Central, vou precisar de apoio aqui nesse baú, tá? Não posso tomar dinheiro aqui, não Acho que já estão chegando aí O pessoal já tá chegando aí Só acho que não sabe o local ainda Tô aqui em cima Tô aqui em cima Eu já estou aqui, já Deixa eu dar uma verificação se não tem bandido aqui dentro Tem não Essa porra tá aberta, velho Pô, capotaram o seu golzinho, velho Ah, aí é maldade, hein Pô, rapaz Passei aqui, quando eu voltei tava de cabeça pra baixo É, peixe de lombada, né? Tenho certeza É foda Não, não, nem vi ele não Ele tava assim já Tá aqui até agora, ele Pô, cara Cosa tá aí na parede, deixa ela ficar lá na parede lá Tá aí, todo mundo aí dentro, já? Tá aí, senhor Só ficando ligado que tá com o Spike aqui na saída de cima da comunidade, depois chegou pra desupar novamente esses veículos que estão rodando Pegaram tudo? Pegamos, pegamos Calma aí, espera só o guerreiro entrar aqui Deixa eu ver se tá aqui dentro Tem mais alguém aí? Vai entrar? Ah não, tá de boa, tá de boa Todo mundo que tá comigo, quem já tá aqui já Correto É, vambora, vambora, vambora Vambora, saindo aí da favela, de boa É, só seguir, bater não é necessário Caralho Mota, me deixa a favela Como que eu posso te chamar de novo? É o quê? Não, em novo Como que eu posso te chamar? Ah, o senhor, o sargento tá seguro Sargento, tá tranquilo Eita, caralho Tá acabando a gasolina Vambora Vou lá e... Tem alguém da PMS presente aqui? Não É, algum dos senhores aí pode comprar um galão de gasolina aqui Porque o tanque tá... A PMS? Da PMS, São Paulo Vou comprar um galão de gasolina aqui É, eu preciso de um de cada guarnição, entendeu? Ok Bom, guys, terminando o vídeo por aqui Infelizmente aí eu vou ter que ser carregado Acabou a gasolina dessa porra E não tem como abastecer, mano Boa, boa Aí, cuidado, cuidado Se você seguir se romper Cuidado com a afiação Meu Deus do céu, mano O que que é isso acontecendo aqui, velho? Como é que leva até lá? Olha a afiação, caralho Cuidado aí Mas que no mato você consegue limitar o solzinho Cuidado 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 Tá puxando muito Vai devagar Vai devagar Desliguei O bicho tava funcionando Não sei por que, velho Caralho, olha a merda que tá dando Se eu cair aqui eu volto do inferno de pegar, hein? Ele não tá me ouvindo, pô Eu tô dentro de um blindado E o cara dentro de um helicóptero Como é que ele vai me ouvir, velho? Então é isso aí, mano Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou Aí, ó Tá aí a homenagem ao 7 de setembro aí, ó O helicóptero levando o nosso tanque Só fica fumaçando essa porra aí, ó Tchau, tchau